O governo de Bolsonaro avançou mais, o totalitarismo chinês com PIX, com DREX e com Melgov, que hoje no Brasil tem serviços públicos que você tem que ser escravo gold, você tem que dar características de sua personalidade a um sistema que não é confiável. Vaza ou não vaza os dados de declaração de renda? Ele não vai vazar a nossa biometria? Mas você tem toda essa crítica em relação a Bolsonaro, baseado em quê? Baseado no que ele fez, o oposto do que ele disse que ia fazer. Você tem uma visão bem ácida sobre... A economia é uma palavra, é escassez, não é isso? Não existem cotas a mais, como o Vila disse. A economia é uma palavra, é escassez. Os recursos são limitados. A política é uma palavra, é a reciprocidade. Se eu te tratar da mesma maneira que você me trata, eu respeito as leis da guerra e até os vagabundos, os meus inimigos, vão me respeitar, não é isso? Se o senhor me tratar de uma maneira e eu lhe tratar de uma maneira incompatível, eu estou lhe desrespeitando, não é isso? Sim. Se o senhor disser, eu quero sair na mão com você, eu digo, beleza, a gente vai na academia, dia tal, assim, assim. E se você for homem, você escolhe a modalidade e eu escolho a hora, não é isso? Você não vai achar que eu não sou homem, não é? Agora, se você me chamar para a mão e sacar uma arma, eu quebrei a regra, você não... não é isso? Sim. É isso. Bolsonaro, Lula... Quem segurou Lula por um minuto, Lula segurou para a vida pelo cara, não é isso? O que que Zanin fez para estar na STF? Segurou Lula na cadeia, não é isso? O que que Lewandowski fez para estar no Ministério da Justiça? Integralmente votou a favor de Lula em todo o tempo que ele estava na cadeia. Ele pagou um preço por isso, socialmente, moralmente. Esse foi o mais fiel, não é? Por isso que Lula ganhou a eleição e não Bolsonaro. Bolsonaro fez o quê pelas pessoas que foram leais a ele? Ele não pediu um pix para a família, para as filhas órfãs do Clesão, que morreu, não é isso? Morreu injustamente, isso? Ele recebeu mais de 15 milhões de reais no pix, ele devolveu esse dinheiro a Lula, ele pegou e colocou em loteria e CDB, que é financiar o governo de Lula. Bolsonaro fosse uma oposição real, ele não estaria no Brasil hoje, ele estaria no exterior, porque ele não tem condição financeira de estar no exterior hoje, ele podia não estar em um asilo fiscal, metendo-lhe bronca, dizendo tudo o que ele gostaria e deveria dizer e não diz. Se Bolsonaro fosse uma oposição real, ele indicaria um monte de petistas, melancias e generais, que só viraram generais por serem carregadores de mala do PT, para dominar todo o governo dele, desde o gabinete de transição, ele teria indicado a maioria, se não a totalidade, de ministros e indicações de poder dele de petistas? Já pensou se ele tivesse ficado lá? Cássio é um petista ou não é? Cássio não foi múltiplas vezes indicado por Dilma e Lula? Qual foi o concurso que Cássio passou? Mendonça não é um petista? Não teve cargo comissionado de Toffoli anos e anos? Ele não doou dinheiro dele na campanha de Lula em 2012? É esse? É isso que é a oposição? Já pensou se ele tivesse ficado nos Estados Unidos? Bolsonaro foi eleito para botar dois petistas na STF, foi para isso que a gente elegeu Bolsonaro? Bolsonaro prometeu desnazificação, ele cagou, ele prometeu limpar e cagou, ele fez o oposto do que ele prometeu em absolutamente todos os aspectos, nem Lula nem Dilma nunca me desarmaram, Bolsonaro reduziu a metade do número de armas que eu posso ter no Senarmi, só indicou desarmamentistas. E a estratégia de oposição agora... Quando o Congresso aprovou uma lei dizendo que a eleição teria voto impresso, o que o STF fez? Lascou e cagou nessa lei, não é isso? Sim. E o que que aí, quando o STF dava rendas ilegais, Bolsonaro fazia o quê? Ficava de quatro, não é isso? Perdoe, eu já consegui não xingar aqui, há quantos minutos eu falei sem xingar. Está vendo o respeito, a deferência, o senhor e o seu programa? Ele poderia estar fazendo live, podcast com o Elon Musk agora, com aquele cara que inventou o podcast lá com a TV, como é o John Rogan? Não, ele podia estar com um programa de 15, 20 minutos por dia, falando livremente. É isso, o Bitcoin. O Bitcoin é a oposição real. Quem coloca dinheiro em imóveis, ações, título de fiat, renda fixa, está financiando o regime. Quem investe na Coreia do Norte é comparsa dos crimes da Coreia do Norte? Sim. Quem investe em Cuba é comparsa dos crimes de Cuba? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Quem não tem Bitcoin não é opositor real. Eu fui em 2017 na casa do professor Olavo dizer isso a ele. Diz que, professor, você está dando o CPF de cada um dos seus alunos para quando começar a fase dos expurgos, que é o que a gente está vivendo agora, que é a segunda fase clássica da Revolução, todos eles vão ser destruídos. Eles nunca mais vão passar num concurso, eles não vão ganhar uma ação nem um juizado. Porque só vão sobrar os juízes petistas e ele vai receber uma notificação da Abinho ou de algum ativista, de algum militante, que aquele cara tem que perder aquela ação, que aquele cara tem que perder aquele concurso, não é isso? Isso está acontecendo agora? Será que os três juízes da Lava Jato realmente cometeram crimes e foram condenados ao mesmo tempo? Será que é 100% jurídico? Eu não li os autos. Mas eu estou perguntando, será que o afastamento de todos os juízes que condenaram Lula é 100% jurídico ou é mais político do que jurídico essa decisão? Ou é apenas política e não tem nenhum conteúdo jurídico? Eu não sei, eu não li os autos. Mas eu suspeito fortemente que essa é uma demonstração de que a gente está na fase dos expurgos. E quem fez a oposição real? A oposição real não é apenas dizer que vote em Bolsonaro, é apontar os crimes do PT, né? Vai sofrer, tipo assim, pesado, pesadamente. Inclusive, na minha opinião, Alexandre de Moraes, tipo assim, impeachment de Alexandre de Moraes, o principal beneficiário do impeachment de Alexandre de Moraes é Lula, que ele vai botar quem ele quiser ali. Alexandre de Moraes denunciou a corrupção do PT e foi massacrado pelo PT quase seis anos, bicho. Nós não sabemos, inclusive, se ele é refém dessa situação. É, a gente não sabe dar missa à metade aí o que deve correr. É, os bastidores só. De bastidor, de troca de favor. Vai de troca de favor a ameaça. Nenhuma decisão singular ali passa se você não tiver a maioria no tribunal. Nada. Você quer ver você não mandar em nada? Emporra nenhuma? Você quer ver todas as suas decisões serem... não valer nada, tanto na turma quanto no pleno? É. Não, se fosse apenas ele, isso aí é ingenuidade, né? E os outros dez, né? E a máquina? É. Se você quer rir... Tem que fazer rir, né? Agora, Renato... Alexandre de Moraes, ele, até hoje, na vida dele, ele deu a palavra dele fechada com alguém e ele não cumpriu. Lula deu as costas a alguém que apoiou ele até o fim. Quem apoiou Lula até o fim e não está rico e livre hoje? Se você souber alguém, bote aí. Repito o que eu disse. Economia é uma palavra escassez. A política é uma palavra reciprocidade. Se você quer ser um líder, você tem que tratar as pessoas como você é tratado. Se não, você não é líder. Tem um Boca do Inferno na Bahia, né? Tem um... No século XVII, ele escreve ao governador da Bahia, diz assim, homem, você foi, eu sei. Você foi homem e virou burro porque subiu em um alto lugar que não merecia, né? Isso é exatamente, né? É a história de Bolsonaro contada lá no século XVI, né? Como é que o Sírio fala? Tatu no toco, né? Não, homem, eu sei que vossa senhoria foi, né? Até subir em alto lugar que não lhe pertence, né? Até chegar no tatu no toco, né? Agora é impressionante essa cadeira e essa caneta, né? Quando a pessoa tem o poder e namora, muda completamente, né? Eu acho que dinheiro e poder só aumentam o que você é. Catalizador. O dinheiro e o poder só revelam o que você realmente é. Se você tiver tendências, tendências de violência, você vai ficar mais violento. Se você tiver tendência de caridade, você vai ter mais poder de exercer caridade, né? Eu acho que o Bitcoin, inclusive, as tecnologias em geral, a comunicação, o senhor já diria o que o senhor diz, só que com isso o senhor consegue dizer a milhares ou milhões de pessoas, né? Sim. Agora, o Renato... O senhor estudaria esses temas todos, só que agora a gente consegue conversar. Rapaz, eu sabia que existia o professor Fausto há décadas. Essa semana eu conheci Pantoja, conheci vários caras que rocelam, caras que eu acompanhava na internet há quase 10 anos e eu nunca acessaria eles se não fosse a internet. Eu escrevo a Nobles e os caras me respondem e-mail, bicho. Tipo, que loucura, né? Caras acessíveis são acessíveis, né? É, esse é o lado bom da internet, né? A acessibilidade, né? Impressionante. Agora, qual que é a tua explicação para essa multidão que está seguindo o Bolsonaro ou levando multidões aí? A população, né? Tem carência desse líder aí, né? O professor Olavo demorou mais que eu para aceitar isso. Inclusive, antes de morrer, há menos de seis meses antes, ele postou, né? Que se Bolsonaro não virasse, não se arrependesse dos seus crimes e sua covardia e virasse homem, seria o ser mais desprezado da história do Brasil em pelo menos uma década, né? Eu acho que isso vai acontecer, mas cada um tem seu horizonte de visão, né? Eu dizia, eu publicava em jornal em 2016 que Moro era um agente da extrema esquerda, né? Hoje a maioria das pessoas concordam com isso? Sim ou não? Quando eu publiquei isso em 2016, eu perdi metade dos meus seguidores, né? Renato, vagabundo, né? Isso, comunista. Não é isso que eles diziam? Hein? Eu larguei. A primeira nomeação foi aquela Ilona Zabona. Eu não tenho... E a mulher dele não recebeu dinheiro de quem na vida? Ele está ligado a quem? Os compromissos pessoais dele são com quem? E as dez medidas nazifascistas que eu também coloquei publicamente que eram todas totalitárias, ele foi tomar posse, ele foi negociar a posse dele com o Bolsonaro com esse livrinho na mão que a missão da vida dele é fazer militância por aquelas medidas que são misturas de medidas nazistas, castristas e stalinistas, né? Que são as dez medidas contra a corrupção, né? Que é um aumento brutal de poder de Ministério Público e Judiciário contra as liberdades individuais, né? O governo de Bolsonaro avançou mais o totalitarismo chinês com PIX, com DREX e com o meu gov que tem hoje no Brasil tem serviços públicos que você tem que ser escravo gold, você tem que dar a característica de sua personalidade, é um sistema que não é confiável. Vaza ou não vaza os dados de declaração de renda? Ele não vai vazar nossa biometria? Daqui a 30 anos, eu duvido, menos de 20 anos, não vai sair um bebê na maternidade sem chip localizador. Hoje os milionários estão pagando para botar o chip no filho, não é isso? O chip localizador para sequestro, sei lá, e pegar o guri de volta. Isso vai ser obrigatório. Durante o governo do Bolsonaro teve a unificação de todos os bancos de dados. Quando o senhor nasceu, quando o senhor nasceu, eu tirava CPF com 18, 20 anos, não é isso? Quando eu nasci, você tirava CPF com 13, 14 para abrir conta. Agora o guri não sai do hospital sem CPF, não é isso? É, e ficou só o CPF agora, né? Nem a RG precisa mais. Quase uma biometria. Não, vai vir chip. Vai ser implantado o chip no guri, como está expressamente previsto lá na marca do antigo, do apocalipse, né? É isso aí. Obrigado.